A Master Esporte não pisa na bola A Master Esporte não pisa na bola Prazo pra você Alex e toda a equipe do Master Esporte Que vai transmitir Água Santa e Santo André, Santo André e Água Santa Sábado, né, transmite Santo André e Água Santa É na série A2 a partir das 12h30 O que é muito importante, né, é que vocês continuem dando esse apoio pro Água Santa, pro Santo André Parabéns pra vocês todos do Master Esporte E que vocês possam conseguir os seus objetivos Valeu, garotinha Assiste, ouve e curte Aí o Alex Ricardo